Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma música nova, a gente tá fazendo uma música atrás da outra. Espero que vocês gostem e vamos aí agregar cultura pra vocês, vocês merecem ouvir coisa boa. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. Aonde vão eu não sei, a vida passa. Eu não posso mais ficar, aqui não é o meu lugar. Tenho raizas pra contar, posso ver no seu olhar. Eu não posso mais ficar, aqui não é o meu lugar. Tenho raizas pra contar, posso ver no seu olhar. No seu olhar. No seu olhar. Parado no semáforo, em plena zona sul. Observando as estrelas e o céu azul. Pessoas vão me ver, pra onde vão eu não sei. Ah, a vida passa. Eu não posso mais ficar, aqui não é o meu lugar. Tenho raizas pra contar, posso ver no seu olhar. Tenho raizas pra contar, posso ver no seu olhar. No seu olhar. No seu olhar. No seu olhar. Valeu, muito obrigado